O mais poder que tivemos ninguém pode contra o povo, a voz do povo é a voz de Deus, ninguém brinca com Deus E eu não posso fingir que não vi este momento desta mega manifestação sobre eleições justas e transparentes Então daqui diretamente do blog Music Sem Fronteiras convido-vos a ver como é que foi a aderência do povo Em massa, porque isso foi organizado pelo maior partido da oposição que é a UNITA, mas teve apoio da sociedade civil É neste momento que não podemos ser ignorantes e devemos assumir que realmente o povo sabe o que quer Sem mais de longa e demora, convido-vos a dar aqui uma olhada Vum! Justa! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Viva Angola! Viva Angola! Viva Unita! Viva Unita! Viva Bloco Democrático! Viva! Viva o Brasil que vira Lola! Viva! Viva os crentes PJ! Viva os crentes PJ! Todos os trabalhadores cantados da atual governação, estamos decididos a alterar a situação através do voto livre, secreto e universal. O partido único que governa Lola desde hoje de novembro, hoje o seu... Viva o irmão! Viva os compatriotas! O desafio das eleições em PANES, o acertivo funcionamento da restrição de Estados, para que seja garantida a independência, complementaridade dos seus poderes, evitando deste modo o acesso que podem perigar ou obstruir o livre exercício da cidadania. O Estado que queremos para Lola é aquele que é o Presidente do Tribunal posicionar... O Estado que queremos para Lola é o Presidente do Tribunal 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 Amém. Amém. Amém.